E hoje nós vamos falar de futuro, né? Como que você fala no futuro, né? Futuro usando o going, né? Que tá na página 29, né? Vocês acompanhando aí, né? Com o material de vocês, a gente já vai dando explicações, né? Primeiro lugar, né? Quando você fala do futuro no inglês, o futuro do inglês, ele é diferente, né? No nosso caso, a gente consegue conjugar e fica muito mais fácil, né? Mas já no caso aqui, você tem auxiliares pra falar do tempo futuro, né? A altura da voz tá boa? Tá todo mundo ouvindo bem? Sim. Ok, se algo acontece, deixa eu saber, Lucas, ok? Use o going pra falar sobre planos futuros, né? E previsões, né? Por que previsão? Se você olhar aqui embaixo, né? O exemplo da moça, olha, she's going to have a baby next month. Ela vai ter um bebê no mês que vem. Já é uma coisa que é inevitável, né? Então, o going to, ele tá se referindo a algo que não tem escapatória, né? Tá começando a dar umas gotas aí, né? Aí a pessoa fala na próxima imagem ali, olha, she's going to rain soon, né? Vai chover logo, vai chover em breve, né? Por isso tem esse sum. Daí, quando você olha que coisas que não tem como desviar, elas vão acontecer, então você vai utilizar o going to pra falar dessas ações que tem uma certa, né? Uma certa... Tem uma verdade aí, né? Por exemplo, amanhã todos vocês vão trabalhar, não vai ter jeito. Amanhã é quarta-feira gorda, então a gente vai falar, tomorrow you are going to work. Então amanhã você vai trabalhar, não tem escapatória. Tudo bem? Esse é o ponto, né? E agora, o que que acontece? Ruzão, mas a gente não ia falar do going? Pois é, mas a gente tem que falar do going lembrando do uso do will, né? Porque o uso do will, né? Como ele está aí, né? Ele é pra falar, né? Sobre uma decisão que você tomou agora, né? Ou pra falar de uma promessa que você tá fazendo, mas não é uma situação que você pode confirmar que vai acontecer, né? E também pra expressar, né? Uma previsão é baseada numa opinião, né? E também você pode fazer o will, né? Pra fazer uma oferta pra pessoas também, né? Então ele é usado pra isso, né? Olha só os exemplos de will aqui, né? I will travel to Paris someday. Eu vou viajar pra Paris um dia. Quando? Não sei. Então eu falo com will. Por quê? Porque eu não tô dando garantias de quando eu vou pra Paris. Eu tô dizendo que eu vou, né? Então você pode expressar esse desejo. Todo mundo que tá aqui no grupo pode falar, olha, eu vou viajar, né? Pra algum lugar do mundo aí algum dia. E continua dizendo na sua cabeça e vai planejando, né? Porque depois quando você viaja o pessoal fala assim, ah, olha só, fulano de tal teve sorte, né? Mas eles não viram que vocês estavam se planejando. O que é que é esse planejando? Conhecendo o idioma, conhecendo a cultura do país onde você vai, juntando o dinheirinho, fazendo as reservas financeiras pra isso acontecer. Então é muito fácil a pessoa falar que você tem sorte, né? Sorte é trabalho, né? Sorte é a coisa séria, né? Nesse ponto aí, né? A pessoa trabalha duro. Então tá aqui os exemplos, né? Olha, she will have a baby after five years. Ou seja, se ela vai ter um bebê daqui a cinco anos, nem grávida ela está. Então é uma promessa de futuro, né? Por isso que eu vou falar, she will have a baby after five years. Significa que é uma promessa, não é uma coisa que vai acontecer agora. E aqui uma coisa bonita, olha só, né? Eu não sou a loteria federal, mas olha, I will give you lots of money. Eu vou te dar um monte de dinheiro, né? O pessoal deve estar aí com o microfone fechado gritando, Aê! O Roosevelt vai dar dinheiro pra gente. Então essa é a promessa. Cuidado, né? Que o uso da palavra que é na promessa. Por isso que usa o seu will. Enquanto o going to é coisas que vão acontecer. Olha que interessante, olha. Aqui tá errado, gente. Aqui não é I going, é I am going, né? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dar uma olhadinha ali e mudar, né? Aquilo pra não ficar daquele jeito. Tá muito ruim. Principalmente pra aula agora, né? Olha lá. I am going to travel, né? I am going... A gente vai abrir aqui de novo, né? I am going to travel to Dallas next year, né? Eu vou viajar pra Dallas no ano que vem. Então já é uma previsão, porque eu já tô dizendo o tempo que vai acontecer. Eu tô dizendo que vai acontecer no ano que vem. Opa, se já tem uma data, então é going to. She is going to have a baby in two months. Ela vai ter um bebê em dois meses. Ou seja, se vai ter o bebê em dois meses, eu presumo que ela está de sete meses. Ok? Ou seja, é uma coisa que vai acontecer. E I am going to give you a think coins. Eu vou te dar algumas moedinhas. Aí é mais fácil de concluir. Tudo bem? Então é por isso que quando você faz promessa, você tem que estar tomando cuidado. Essa é a ideia de quando a gente trabalha, então, com o futuro com o will e o futuro com o going. E a página 29 que a gente tá trabalhando agora, ela faz isso. Ela ajuda você a ver o futuro com o going to. Uma outra forma de se falar do futuro. Bom, alguns exemplos aí pra gente conversar, né? Pra poder fazer o contraste. Novamente, a gente vai usar o write box. Ele é importante pra gente, né? Aqui. Então, acho que é um ponto importante. Aumentar um pouquinho as letras, né? Pra ficar melhor pra todo mundo visualizar. Então, qual que é o ponto pra gente, né? Olha só. Se tá todo mundo na página 29 vendo o going, né? Going to, né? É como você diz. O que você vai fazer depois da aula, né? What are you going to do after class? Então, eu vou pedir pra vocês ou abrirem o microfone e falar ou digitar no chat, né? O que vocês vão fazer depois da aula, né? Então, fale pra mim, né? O que vocês vão fazer depois da aula. Porque depois da aula é garantia que vai acontecer, né? Gabriela, seja bem-vindo, né? Já falei boa noite pra todo mundo, não falei pra Gabriela. Então... Ô, Oswyl. Oi. Esse aí é o famoso What are you going to do? Ah, olha só, hein? Ô, Lucas, você jogando a alegria dos outros, hein? Todo mundo, eles iam saber no final. Você contou no começo. Agora você vai ter que cantar a música. Sorry, sorry, sorry. Não, você vai ter que cantar a música do Bad Boys pra eles. Bad Boys, Bad Boys, what are you going to do? What are you going to do when they come for you? É isso aí, né? Parabéns, Lucas. É isso mesmo. Tá? Bem lembrado, né? O Lucas colocou aí, né? Que essa contração, né? Esse What are you going to do? Ele acaba sendo contraído em inglês e o americano fala bem rápido, né? Vai falar What are you going to do? What are you going to do, né? Mas bem lembrado, viu, Lucas? Eu não tinha pensado, eu não tinha planejado isso pra aula, não. Você que ajudou aí, né? Contribuição importante. Então, vamos lá, né? O que você vai fazer depois da aula? Vocês podem falar, né? Ou vocês podem simplesmente colocar pra gente aí no... Abre o microfone ou então coloca no chat, né? Eu vou falar pra vocês o que eu vou fazer, olha só, né? Roosevelt vai assistir o debate Trump versus Biden, ok? Então, hoje aí, depois da aula, vai terminar exatamente, né? Uns 30 minutos antes do debate começar, mas esse é um debate importante, né? Aí, né? Ah, mas por que é importante? Porque dependendo quem ganhar, né? O pessoal ganha no bolão, né? Eu não tô participando dele, mas eu quero ver quem é. Ok, Roosevelt vai assistir o debate Trump versus Biden, né? Quem mais que vocês vão fazer depois da aula? Aqui, já recebeu uma mensagem aqui. Vai tomar banho. Quem falou que vai tomar banho? Carol. Inclusive, eu apareci. Carol, parabéns. Isso é uma atitude importante nesses dias de corona. Tomar banho, olha lá. Carolina. Olha lá. Carolina is going, né? Vamos colocar em português primeiro, né? Vai tomar banho. Muito bom. Agora, ela já colocou tomar banho e ninguém mais pode repetir isso, tá ok? Então... Comer, eu vou comer. Isso, olha. A Joyce vai comer, ok? Vai comer algo, né? Tudo bem. Márcia, o que você vai aprontar depois da aula? O Divenin. Eu vou fazer janta. Ah, olha só. A Márcia vai fazer a janta, olha. A Márcia vai preparar a janta. Ok? Vamos lá. Então, a Márcia já falou. A Joyce já falou. A Carol já falou. Né? Bom, eu vou colocar os Divenin. Lucas vai fazer lição de casa. Espartacus. I'm going to have a dinner. Vai jantar. Ele já falou em inglês ali, né? Espartacus. Espartacus is going to have dinner. Certo? Aí a gente vai traduzir os anteriores aqui. Fiquem, podem se manifestar como vocês quiserem. A Gabriela não falou nada porque ela já está jantando. Ela está ali, com o microfone fechadinho, comendo um sanduíche mineiro. Ela colocou no bate-papo que vai estudar. Vai estudar? Olha só, eu não estava observando o bate-papo aí. Olha, Gabriela. Vou fazer uma reparação pública aí. Ela vai estudar. Então, Gabriela vai estudar. Gabriela, tem um lanche aqui que o pessoal chama de Mineirinho. Vende lá na cidade de Baterra, assim, pega a BR, indo para São Paulo. O pessoal chama de Mineirinho. A gente tem essa uma linguiça, né? Uma linguiça de pernil. E eles colocam também um queijo meia cura, né? Aí eu não tenho que saber se vende lá também, né? Em BH, né? Porque o pessoal aqui chama... Tudo apelida de Mineirinho. Aí depois vai para Minas Gerais e não tem nada disso lá. Isso aí é um compor. O Dalton vai passar com o cachorro. É isso. Eu vi o Dalton aqui. Vamos colocar lá. A Gabriela vai estudar e Dalton vai passear com o cachorro. O cachorro é filho dele, viu, gente? O pessoal aqui... Ele colocou o cachorro ali, mas é filho. Mexe com o cachorro dele para vocês verem o que acontece. Né? Então, vamos aqui, né? Vamos lá. A Carolina vai tomar banho. Olha. Carol is going to... Olha só que importante. Vocês têm que colocar o verbo to be junto com o going to. Então, tem que conjugar com a pessoa certinho. He's going to have a bath. Ou, se preferir, o vulgo take a shower. Tá bom? Então, as duas formas estão corretas. Have a bath é tomar banho numa jacuzzi, né? E take a shower é tomar banho de chuveiro, né? Take a shower mesmo. Então, não é jacuzzi, Carol. Não. Tá, jóia. Então, lamento, viu? Mas, tudo bem. Quem dera. Meu filho, ele toma banho de jacuzzi todo dia. Eu comprei pra ele uma banheira de plástico aqui. Ele não toma banho se não for na banheira de plástico, né? Ó, Márcia, tá me dando trabalho, moleque. Ele tá gastando água. Olha só aqui. Joyce, olha só, novamente o verbo to be, olha. Joyce is going to eat, né? Então, vamos fechar aqui antes do comer, né? Eat something, né? A Joyce vai comer algo. I'm going to eat something. Se ela fosse falar na primeira pessoa. Márcia vai preparar a janta. Olha, Márcia, mesma coisa. Lucas vai fazer lição de casa. Então, olha, Lucas is going to do home work. Spartacus is going to have a dinner. Ele já colocou aqui, né? Já ficou a tradução, né? Ele falou. He's going to have dinner, que é outra forma também de falar que vai comer algo. Aqui a gente tem que a Gabriela vai estudar. Gabriela is going to study. E o Dalton vai passear com o cachorro. Olha só. Dalton is going to walk his dog. Tá? Então, passear com o cachorro, Dalton, em inglês a gente fala de walk a dog, né? Você nunca falar walk with the dog. Porque se você falava walk with the dog, é como se você, cada um tivesse uma coleira, entendeu? Não, é você que vai passear com ele, né? O pessoal tem a contra-coleira e outros não. Eu uso a coleira para proteger meu cachorro, porque meu cachorro é suicida. Ele corre para debaixo dos pneus dos carros. Então, é o ponto de vista, né? Então, tá aí. Gente, veja bem. Tudo isso é o que vai acontecer, é o que vai acontecer depois da aula. Isso significa que é uma coisa que está evidente. Você sabe que vai acontecer. Então, não é uma promessa. Agora, vamos falar de promessas. Ok. Promesses. What are you... What... What we will do after the lockdown, né? O que vocês vão fazer depois desse isolamento social, né? Que a gente chama de lockdown. Então, o que vocês vão fazer depois do isolamento social, né? O que vocês irão fazer após o isolamento social, né? Que é uma coisa que ninguém sabe se acabou, né? Então, é uma coisa importante vocês pensarem nisso daí, né? O que vocês vão fazer depois? Olha, eu vou aqui a dizer, olha, eu, né? Eu vou para a praia, né? I will go to the beach. Por que que eu tô usando o will aqui? Eu tô usando o will porque não tem nada confirmado. Eu não tenho nenhuma praia escolhida, né? Eu tinha brincado com vocês aí, falei que tava indo pra... É... Já até esqueci o nome da praia, né? Vocês viram que não deu certo? Eu esqueci o nome da praia, né? Peruíbe. Não deu certo, Peruíbe. Né? Foi uma furada aí, né? Todo mundo foi pra praia de uma vez. E teve aumento da contaminação. Então, é uma coisa muito séria falar que vai viajar esses dias, né? A pessoa tem que tomar cuidado. Vamos lá. Eu vou pra praia. O que mais? O que mais, né? O que vocês vão fazer depois? Eu vou viajar. Ah, você vai viajar pra onde, Joyce? Joyce? Ai, não. Vou viajar. Tá ok? Ela vai viajar. Vamos colocar uma coisa diferente aqui pra você, Joyce. Joyce vai viajar para Roma. Ok? Então, Joyce... Will travel... Você quase acertou. A previsão é Itália. Ah, então tá bom. Então, aí ó. Você vai estar lá na terra do Papa, né? Tudo bem. Próximo, então, né? Olha, boa ideia. Eu ia falar que eu vou viajar também, mas... Fazer churrasco. Acho que todo mundo ia viajar. Olha, a Carol vai fazer o churrasco. A Carol vai fazer o churrasco. Então, Carol will have a barbecue. Você, Lucas, já que tá com o microfone aberto, fala aí agora. Eu ia falar viajar, né? Mas... Mas você já tá no Espírito Santo, já tá na praia. Tá com o pé na praia, gente. A gente tá aqui tudo cozinhando no meio do continente. E o Lucas, quando ele abre a janela, se ele já vê o mar, aquela abisa... O vizinho dele já vem, assim, cortando um pouco verde com ele no facão e entrega pra ele na janela de bom dia, né? Só a gente que tá sofrendo aqui. Esse Lucas tá bem demais. Quantos quilômetros é a serra da praia? É... Uns sete ou oito por aí. Quilômetros? Aí, gente, sete ou oito quilômetros. Coitado, é o tempo que a Carol leva... Não a Carol que tá aqui no grupo, né? A amiga dela, a outra Carol. Leva lá de Mirassol até São José do Rio Preto. Meu Deus do céu. É. Bom, vou tentar iniciar um novo curso, né? Isso. Então, Lucas will start... Vai começar... Vamos colocar primeiro em português, né? Vai começar um novo curso. Aqui, Lucas, você nem precisa colocar a palavra tentar. Porque pelo fato da gente estar usando o will, as pessoas sabem que ainda é uma promessa, entendeu? Ah, sim. Lucas will start a new course. Então, às vezes, algumas palavras que a gente usa na língua portuguesa, no inglês, elas tendem a ficar... Irrelevantes. Não, eu não diria irrelevante, porque é a sua vontade de se expressar, né? E aquilo que é vontade sua não pode ser irrelevante, mas ela ficaria redundante. Em que sentido? Porque se você fala, olha, eu acho que vou começar um curso, quando você fala, Lucas, né? I will start a new course, você está prometendo. Mas dá garantia. Pode ser... Chega na época, o curso não abre, ou você desiste de fazer inscrição no curso. E em inglês não há nada de mal você falar dessa forma. Porque a pessoa fala assim, ele fez uma promessa, né? Pode falar. Ô, Rússio, eu só estou aqui meio na dúvida no to home, lá da da Joyce. Não seria from, não? Não, porque é o seguinte, ó. Por exemplo, ó. Vou fazer um exemplo com você aqui, ó. Lucas goes from home to Tadja. Certo? É Tadja com G ou com J? É com G, com G. Com G. Tadja. Tadja. Tadja ou Tadja? Tadja. Tadja. Então, olha só. Lucas goes from home to Tadja. Ou seja, né? Lucas vai de casa para Tadja, que é o nome da empresa. Tá bom? Então, assim, né? Desculpa, acabei revelando sua identidade secreta. O pessoal vai começar a mandar currículo para você, viu? Então, tá aí, ó. Lucas vai de casa para... Então, esse from é origem. From é sempre de, enquanto to é sempre para. Por isso que a gente está usando going to, que é indo, né? É tralala, né? Porque vai depender o verbo da frente, né? Daquilo que você vai fazer. Tá? Mas é uma boa observação aí. Márcia, você está com o microfone aberto. Pode falar para a gente, né? Eu vou visitar amigos e parentes. Isso. É uma promessa, né? Olha só, né? Márcia. Márcia vai visitar amigos. E parentes. E são bastantes, né, Márcia? Quantos? Que saudade. Eu sei que você deve estar com o coração pesado aí, né? Então, olha. Márcia will visit friends and relatives, tá, gente? Então, quando a gente fala relatives, são os parentes. Tudo bem? Tá claro para todo mundo até agora? Tá. Ótimo. Então, a ideia é essa, né? Permitir que vocês tenham, né? Essa visão. E fazer um julgamento. Se você vai usar o will ou se você vai usar o going to. E o going to, eu sempre faço uma brincadeira com o pessoal, que é o seguinte, né? Vamos falar com as meninas aqui, né? Porque está todo mundo sabendo. Deixa eu até dar uma pausa aqui. Eu vou pausar a gravação porque eu vou contar um negócio para vocês que é... Tá gravando de novo, né? Então, aqui a gente tem esses dois exemplos, né? Que eu passei para vocês. Eu vou ligar. I will call you. É só uma promessa. Enquanto a migrante call, a pessoa está determinada a ligar. I will travel. Eu viajarei. I will go to Rome. Eu já estou definindo o destino. Eu vou viajar. Modo coloquial. No inglês, você pode falar simplesmente I will travel. Né? Ah, Russo, não posso falar o outro? I am going to travel. Pode. Nenhum problema. Né? E eu viajarei, né? Que é o formal. Como é que vai ficar no inglês? A mesma forma. Tá bom? Alguma pergunta? Então, mas por exemplo, na construção da frase eu vou para a praia numa promessa seria I will completa a frase aí. Tá lá. I will go to the beach. Tá? Eu vou para a praia no sentido de confirmado, né? eu vou colocar aqui, ó. Confirmado. Reserva de hotel. Tá tudo certinho, né? Pacote turístico. Ok. Promessa. Tá? Olha só. Confirmado. I am going to the beach. Tá? Não. Aí tudo bem. É que no da viagem eu achei que era a mesma construção para a praia. Por exemplo, I will go to visit my family em Nova Granada, por exemplo. Também seria essa construção na minha cabeça, tá? É que você tinha falado do anterior I will to go e não é I will to go I will go to. Você nunca vai colocar I will to go. Nunca. Não. Não, não. Eu falei I will go to. Acho que foi isso que eu falei. porque eu tinha que escrever isso. Então, é... Não, não. Não, não. Eu falei errado. É. Então, na realidade você falou invertido. É por isso. É invertido. I will go to Rome, por exemplo. Eu vou para Roma. I will go to Rome. Eu vou para Roma. Eu vou para Roma. Mas aqui... Ah, tá certo. Deixa eu abrir aqui para ver que eu não estou enxergando porque está pequenininho a imagem aqui. Tá? Mas de qualquer forma, olha. I will... Eu vou para Roma. I will... É... Que é aquele dali, né? Um exemplo, né? E poderia ser o outro exemplo aqui, né? Só para ficar também, né? I am going to Rome. Nesse caso, é certeza. Né? Eu vou para Roma. Certeza que vai ter a viagem. Eu vou para Roma. Né? É promessa. Porque eu estou utilizando o will. Isso parece... Isso parece... E, Russo. Pode falar. No caso, se fosse eu vou andar, seria I will walk. E se eu fosse falar eu vou andar na calçada, aí seria I will go to, no caso, calçada. Eu não sei falar em inglês. Calçada é sidewalk. Né? Vamos colocar aqui, olha. Eu vou caminhar, tá? Dois. Já estou colocando como tradução, tá, gente? Eu vou andar na calçada. Três. Márcia vai... Eu vou... Pode falar, Márcia. Eu vou andar na praça. Vai andar na praça. Ótimo. Bons exemplos aí. 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 Perfeito, né? Márcia... Márcia acha que vai andar em Paris. Né? Nossa, aí sim. É, então. Muito bom. Na quinta agora aqui, né? Vamos lá. Você vai para São Paulo um dia. Sexta, né? Vocês vão para Santos semana que vem. Sétima, ela não vai para o trabalho amanhã. Oito. Ela não vai para o trabalho em breve. Nona, eu acho que vou tomar um café. Décima, eu tenho certeza que vou tomar um café. Ok? Então, a partir daí, a gente tem esses exercícios onde vocês podem pensar. A pessoa está falando com ênfase. Ela está falando que vai acontecer de fato. Ou ela, né? Simplesmente está fazendo uma promessa. E vocês podem escolher o que vocês colocariam. Lembra que nesse caso, a construção, gente, não tem certo ou se tem errado. Depende do que está dentro da sua determinação. O que eu vou fazer? Né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa aqui, né? Então, nesse caso, por exemplo, se eu falasse, olha, eu vou caminhar. É certeza que você vai caminhar? É certeza. I am going to walk. Ah, não é certeza. I think I will walk. Certo? Por que não é certeza? Porque se você fala, eu acho, eu acho que vou caminhar, não é certeza, né? Toda vez que a pessoa fala, eu acho. Então, tem que tomar cuidado com esse sinal na frase. Olha, eu vou andar na calçada. É certeza? I am going to walk on the sidewalk. Eu vou andar na calçada. É certeza que vai? I am going to walk. Ah, não é certeza? I will walk. Né? Se você não tiver certeza. Alguém respondeu diferente? Alguém colocou a I will walk? Não tem problema, tá? Não está errado. É como eu falei. Depende muito da intenção. Eu coloquei I will walk. Ótimo. Então, tá bom. Olha lá. I will walk on the sidewalk. Não está errado, tá? Márcia vai andar na praça. Você é certeza que ela vai andar na praça? Tem uma praça ali perto da casa dela. Praça dos viventes. Isso, está fresco. Basta a temperatura, né? Durante o dia aqui estava 41 graus. Agora já está 29, então já está um pouquinho mais, né? Tranquilo, né? Então, aqui, olha. Márcia, Márcia, Márcia is going to walk in the square. Square é a praça, tá, gente? Agora a Márcia, ela coloca, né? Dá uma olhada lá fora e percebe que o clima está fechando. Vai chover, né? Então, o que ela pode falar? Olha, Márcia thinks she will walk in the square. Tá bom? Então, ela acha que vai, né? Quando eu uso esse thinks, né? Eu estou dizendo que vai. Então, obrigatoriamente, você já tem que usar o will. Você não pode usar o going to. Porque o going to é certeza. Como você fala que você acha que vai tendo certeza? Você não pode fazer isso, tá? Olha só, Márcia acha que vai andar em Paris. Quem sabe, né, Márcia? Eu falei um dia antes. É, um dia eu falei que ia e deu certo. Então, é bom a gente sempre mentalizar, né? Ah, não. Eu sempre falo só. Mentaliza que dá certo, né? Olha lá. Márcia thinks she will walk in Paris, né? Então, é importante, né, que vocês mentalizem isso daí. Olha, você vai para São Paulo um dia. Alguém quer fazer essa ou não? Você vai para São Paulo, né? You will go to São Paulo someday. Certo? O microfone estava travado na hora. Ok. Voltou já, Lucas, ou não? Não, eu ia falar... You will go to São Paulo someday. Mas olha que interessante. Nesse caso, Lucas, o que a gente tem ali? A gente não sabe quando vai, né? Por isso que eu coloquei o will. I will go. You will go to São Paulo. Agora, por exemplo, o pessoal que vai para Santos aqui, né? Na linha 6. O que acontece com eles? Eles já estão dando, inclusive, a data, né? Se eles estão dando a data de quando vão para Santos, eu posso usar o going to. Olha só, né? You are going to Santos next week. Que legal, né? Por quê? Porque nesse caso, eles já estão falando que vai ser na semana que vem. Ou seja, é confirmado. Mas o are não é verbo to be? É o verbo to be. E o verbo to be deve ser utilizado com o going to. Going to sempre pede o verbo to be. Sempre. Isso é regra, tá? Então, olha só um exemplo. I am going to. He is going to. É verdade, é verdade. He is going to. Não, mas essa pergunta é boa. Eu ia colocá-la no final. E o bom da interação é que aí vocês já vão percebendo, né? Que são regras que não podem, né? Da gente. Não tem como escapar, né? Olha, you are going to. We are going to. They are going to. Mais uma vez, Lucas, bem lembrado, viu? Bem lembrado. Se vocês olharem o material... Quando entra negativo, que tem uma mudancinha nessa montagem aí, né? Que não ficaria... It is not going to, né? É, isso que eu comentava agora. Essa aqui é afirmativa, né? Essa é afirmativa. Vamos colocar aqui a negativa, né? Olha o que seria aqui a negativa. Tem que voltar para terminar as frases, tá? Negativa. Negativa, eu vou colocar aqui, ó. Olha que sorte aqui, né? Que legal, ó. Opa. Not going. Tá? Então não tem muito o que fazer aqui, né? Olha lá. Not going. Not going. Not going. Not going. Not going. Not going. Tá? Essa é negativa. O que vai ficar faltando para a gente aqui é a intercogativa. Tá bom? Mas esse a gente vai fazer depois. Porque eu quero terminar as frases e a gente volta aqui também. Tá? Caso esteja rolando a tela muito rápido para vocês observarem alguma coisa, me avisem. Porque hoje à noite tem Kahoot, tá? Vamos lá. Vocês vão para Santos semana que vem. We're going to Santos next week. Ela não vai para o trabalho amanhã, né? Tá errado, né? Amanhã. Então vamos lá. She is not going to work tomorrow. Por que que eu sei que nesse caso já é o not going? Porque ela tá afirmando que não vai. É, e tô dizendo que já é amanhã. Com certeza. Né? Já tô dizendo que é amanhã. Ela não vai. Agora tem o seguinte. Ela não vai para o trabalho em breve. E aí? She is not going to work soon. No. She will not go to work soon. She will not go to work soon, pá. Tá aqui, ó. She is not. O modal, ele sempre vai vir primeiro, né? É, esse caso aqui, ele é um auxiliar modal, né? Mas é do tempo simples, né? Will. É o uso do will. Sempre. Olha lá. She will not go to work soon. Por quê? Porque a gente não sabe quando é. Em breve. Mas em breve, qual que é a data? Eu não sei. Então essa frase, ela pede para ser utilizada dessa forma. Né? No de cima, she is not going. Ele usa a estrutura do not going, porque ele já tá informando que a data é amanhã. Agora, por exemplo, a nona aqui, né? Passou a pandemia, todo mundo com um dinheirinho aí sobrando no bolso. Ah, abriu um Starbucks. O que que a pessoa vai falar? Acho que eu vou tomar um café. Café do Starbucks. Né? Então, I think I will drink some coffee. Tá? Eu acho que eu vou beber um café. Né? Aí chega no Starbucks e vê que o preço do café é triste, hein? É caro. Falando nisso, falando em café, a gente tem que lembrar do Pedrinho, tá, gente? Pedrinho não entrou esses dias aí, mas ele mandou uma mensagem. Ele falou que ele já está curado. Né? Em breve ele retoma aí pras aulas, né? Está curado, né? Rosa, deixa eu tirar uma dúvida, por favor. Por favor. Aqui tem que repetir duas vezes, né? I think I will, outra vez aqui, o eu. É pra você... Duas vezes o I. É porque são duas frases diferentes, pra você ter que colocar a subordinação. Olha só, você poderia falar, I think that's it. Eu acho que eu vou tomar café. Agora vamos pensar no seguinte, Márcia, nessa frase aí que você contestou, né? Vamos colocar essa frase aqui em perspectiva. Fala aqui, ó. Eu acho que eu vou beber café, né? Vamos colocar outra aqui, ó. Eu acho que ela vai beber café. Eu acho que... Nós vamos beber café. Tá vendo por que que é importante ter a pessoa? Eu acho que... Você vai beber café. Então, Márcia, a repetição, na realidade, é assim. Na frase, eu não coloquei a subordinação. Eu não coloquei o that, dá pra dizer eu acho que. Por quê? Porque no inglês já está subentendido. E quando você fala eu acho, já tem esse que. Tá? Ah, então, eles são econômicos pra falar. Já está subentendido. Ah, mas eu não posso falar. Pode, pode falar. Ô, Rúzio. Sim. Eu conseguiria encaixar o World em alguma dessas frases? Vamos ver se a gente consegue encaixar? Olha só que importante, ó. Passando aqui uma régua... É, porque senão, no caso... A diferença entre o World é que um... Ah, não vou saber explicar agora. Olha, eu bebo café. Eu bebo café. Vamos colocar diferente, né? Vamos colocar aqui, olha. Eu sempre bebo café. Eu bebi café semana passada. Eu vou beber café daqui a pouco. Eu beberei café latte em Milão. Tá? Então, ô Joyce, quando a gente chegar lá, você pede um café latte, né? Que aí você vai tomar um pingado, né? O pingado dele chama café latte, né? Vamos aqui, então, né? Eu sempre bebo café. Eu bebi café. Eu vou beber café. Eu beberei café. Eu beberia café, né? Se tivesse. Esse último, eu acho que é o outro. Ah, entendeu? Então, vamos lá, né? Vamos matar a curiosidade de todo mundo. Eu sempre bebo café. I always drink coffee. Tá dizendo que é o seu hábito. Eu bebi café semana passada. Gente, como que eu sei que aqui o bebê, no passado, é o drank? Quem fala pra mim? Como que eu sei que esse drank, no passado, né? Tem que usar a tabela de verbos irregulares. Tá bom? Então, olhem a tabela pra você ver como que é o verbo no passado. Se você não olhar na tabela... Ah, Rúzio, mas você não olhou. Porque eu já lembro. Entendeu? Mas eu olhei muito, tá? Eu vou beber café daqui a pouco. I am going to drink coffee soon. Soon é daqui a pouco. É logo. Tá certo? Como é logo, então eu posso colocar soon, porque vai ser rapidinho. Eu beberei café latte em Milão, eu preciso estar lá. Então, pra isso, eu vou colocar I will drink café latte em Milão. Tá? Por que que eu tô falando que eu beberei? Por que que eu tô usando I will drink? Porque eu preciso estar lá e eu não sei quando eu vou, né? Agora, eu beberia café se tivesse. I would drink coffee if there were some, né? Então, se tivesse, se existisse algum. Então, essa daqui é uma frase condicional. Deixa eu colocar aqui embaixo, né? Condicional com o modal would, certo? É por isso que a gente usou ele, né? O would, ele sempre que a frase estiver terminada em iria, iria, vai ser o would na frente do verbo, tá ok? Então, gente, aqui a gente já tá caminhando pro final, sabendo que vocês vão receber um, né, um... Um kahoot, né? Falando desses daqui. Falta a gente terminar aqui uma frasezinha aqui, olha lá. Que é as duas frases importantes aí da noite. Eu tenho certeza que eu vou tomar um café. Se eu tenho certeza, qual que é? I am sure... Se eu colocar de novo a subordinação, que é o quê, né? I am going to drink some coffee, né? I am sure I am going to drink some coffee. Quem precisaria colocar I am sure, né? Que eu tenho certeza. Porque se você tá falando já going to, né? I am going to já é uma certeza, né? Então, esse daqui, ele fica redundante a frase, mas é só pra gente ver a ênfase aqui, né? E eu vou fazer trilhas e nadar na cachoeira. Essa é uma homenagem à nossa amiga Gabriela. Então, vamos lá, né? E eu vou fazer trilhas e nadar na cantora. E eu vou, eu vou fazer trilhas e estratégias. and swing in the waterfall pot. Você vai nadar naquela lagoa que se forma, né? Debaixo da cachoeira, né? Ela não vai nadar na cachoeira caindo, ela vai nadar na lagoa que se forma ali. Então, isso daqui são as frases que a gente fez, né? Pra ter uma ideia. Porém, nessas frases ficou faltando a interrogativa. A gente viu aqui, olha, a afirmativa, né? I'm going to, is going to, né? Lembrando, né? O going to sempre pede o verbo to be sempre, né? Não adianta não colocar. Ah, mas o estrangeiro falou sem, tá bom? Mas lembra, ele é nativo, ele usou aí uma forroctela. A negativa, I'm not, porque ele tá fazendo a negativa do verbo to be. E a interrogativa. A interrogativa vai ficar, né? Am I going to? Are you going to? Is he going to? Mais um pouco aqui, né? Is she going to? Is it going to? Are we going to? Are they going to? Então, aí ficou a interrogativa desse material que a gente viu hoje. Ok? Uma forma de vocês, né? É, olharem, né? E, ao mesmo tempo, vamos lembrar que o uso do futuro, né? A gente foi vendo os outros verbos e depois a gente, fazendo o Kahoot, dá pra tirar as dúvidas, ver onde errou e discutir, né? Em sala de aula, os erros. Tudo bem? Então, não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças, mas ele é um dos componentes importantes para os nossos próximos passos. Né? Gente, eu queria fazer mais algumas observações antes de a gente terminar. Eu não sei se alguém precisa sair antecipadamente por algum motivo particular, não tem problema, mas para aqueles que puderem acompanhar só mais umas observações aqui, a gente já consegue, né? Fazer com tranquilidade, tá? Deixa eu ver aqui, né? Então, gente, no caso, né? Para vocês, depois a gente volta, né? Distribuir a tabela de novo. Vou colocar no grupo nosso, na tabela de verbos regulares, né? E passar só um exercício rápido aqui, né? Para a gente fazer já. Por favor. Acho que é importante pelo menos um exercício que a gente faça agora. para ficar para vocês aí, né? Ok. Deixa eu ver aqui, né? Então, o primeiro que eu vou passar para vocês aqui é realmente para finalizar as atividades de hoje. Então, por isso que eu quero compartilhar com vocês e vocês me falam o que está faltando na frase, né? Vai ser meio que... Ah, Rose, o que está faltando na frase? Essa é a atividade agora. Ok? Só um minuto. Já colocando ali. A tabela, como eu falei, eu vou compartilhar, mas é mais pelo caso dos verbos do passado, né? Então, não se preocupem tanto com a tabela nesse exato momento. Ok. Primeiro, está quase pronto. We are going to play. Vou mandar para vocês aqui esse daqui. Vai falando para mim. Nesse caso, gente, o que eu estou passando de exercício nesse, né? Fechamento. Ele é um exercício onde você já sabe o que colocar, né? é completar, né? Completar com going to. Então, está aqui os dois primeiro. Deixa eu pegar aqui os outros para colocar para vocês. Quase lá, né? Ok. Quem já for sabendo, já vai colocando, pode ir falando, pode se manifestar pelo chat, né? Enquanto a gente faz os últimos finais aqui, né? Também, né? Os próximos já estão quase prontos aí para vocês terminarem. aí vocês me falam qual que é correto e qual que é incorreto. E o último ficou pronto. Ok. Ok. Está aqui e a ideia é a gente terminar já. então vocês me falando a gente já coloca a resposta né? Sobre esses daí. O Guilherme mandou uma mensagem para a gente, né? Também. Ele não estava conseguindo conectar. A aula está sendo gravada também, né? Para ele, né? Não tem problema. É o André que está falando, Márcia? É, é que ele... Eu estou fazendo a aula aqui e ele está fazendo faculdade online do outro lado. Ele está falando com outro professor. Está achando que ele estava com saudades de mim? Ele está falando com outro professor. Puxa vida, hein? Ele está na faculdade, na FATEC, online. Que bom, viu? Que parabéns para ele. Está trabalhando. Em breve a gente vai se encontrar. Gente, então para a gente finalizar para aqueles que precisam fazer, né? As atividades que vocês prometeram, né? Antes. Vamos colocar as respostas aqui para vocês, tá? As respostas eu vou colocar logo abaixo que permite ficar, né? Livre essas demais aqui. Então, olha, ele vai se telefonar com seus amigos. Nós vamos jogar um jogo de computador. Minha irmã vai assistir a TV. Você vai ter um piquinho na próxima semana. E aí, você vai ter um piquinho na próxima semana. Ele vai entrar no piquinho na próxima semana. Ele vai entrar no piquinho na próxima semana. Ele vai escrever um livro para o seu pai hoje. Ele vai visitar sua mãe. Eu vou fazer meu trabalho de casa depois de escola. Sophie e Niki vão conhecer seus amigos. Ands. Aí as respostas estão logo abaixo aqui, né? Então fica mais fácil pra você saber. Ok? Então, respostas aí, né? Vou colocar aqui answers e aí sim a gente termina. Aguardem um minutinho, depois eu vou enviar pra vocês, então, o que foi a gravação da aula, enviar o link do Kahoot, né? Esses textos, né? Que a gente viu aqui também durante a nossa conversa, né? E agradecer a vocês, né? Tô terminando a gravação nesse instante, né? Obrigado, boa noite a todos.